Me diga aí, Eveline, tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Algo que você gostaria de esclarecer na sua vida? Algo que eu possa lhe ajudar? Então, eu sempre estou atrás de inspirar as pessoas com relação ao merecimento, né? Eu esbavo muito nisso. No consultório, eu acho que as pessoas psicossormatizam muitas doenças e em função do merecimento. Então, eu sou sofrida, eu errei com meus pais, então, eu tenho essa dor, mas, né? Mas, então, eles acham que eles merecem essa dor. Então, essa questão do merecimento, de você criar na sua vida a realidade que você procura, meu Deus, é uma coisa que todos os dias eu bato muito na tecla, sabe? Então, eu tento buscar a inspiração também, né? Você também é muita fonte de inspiração. Então, eu sempre levanto com as pessoas essa realidade quântica que está tão distante, né? Essa teoria que, na verdade, não deveria ser, né? Essa questão do merecimento, ela é fundamental, né? Porque se você não se sente merecedor, você não está se colocando em primeiro plano, né? Você dizer, eu não posso. Eu tenho uma frase do Henry Ford, né? O dono da Ford, né? Ele dizia, se você acha que você pode, ou se você acha que não pode, de alguma forma você está com a razão, né? Mas isso não é uma coisa, a gente fala assim, mas isso não é uma coisa simples mesmo, entendeu? Porque, assim, são tantas programações que nós trazemos, né? São tantas coisas que nós ouvimos, né? E isso vem, a gente sabe que as programações vêm dentro, desde quando nós estamos no útero da mãe. A perspectiva que eu utilizo sempre, Evelina, é que todo desafio, ele é uma oportunidade. Ou seja, a disposição de olhar sempre com otimismo, né? Ou seja, não se deixar levar pela negatividade. Porque se você entrar no beco da negatividade, é um beco sem saída. É um labirinto sem fim. Eu costumo chamar do shopping das maldades, né? Você entra num caminho de negatividade, o seu cérebro, ele vai ativando todo o banco de dados que está naquele padrão de frequência, entendeu? Então, a grande questão é que nós não temos uma formação para orientar. Olha, não dá trela para os teus pensamentos negativos. E também tem essa questão do estresse, né? Porque a pessoa, quando está movida pelo estresse, de muita preocupação, de muita pressão, o estresse é exatamente um estado de sobrevivência. Então, é natural que você recorra a esses programas. Esses programas são exatamente aquilo que não deu certo. Aquilo que lhe meteu medo. Aquilo que você se decepcionou. Entendeu? Então, é importante perceber que você não é isso. Nós não somos o passado. O passado é fruto, é uma base de dados para que a gente tenha experiências. A gente possa aprender com a experiência. Se a gente não aprende com a experiência, aquilo ali fica infernizando a nossa vida inteira. Entendeu? Então, o não merecimento nada mais é do que um programa de auto-sabotagem. Entendeu? Você ouviu alguma coisa, aquilo baixou sua auto-estima, né? Ou seja, a questão do amor próprio. É difícil. A culpa, né? Aí vem a culpa. Então, vem... Então, você pega em algo que você errou, porque nós somos seres humanos. Nós somos perfeitos. A grande questão é sempre essa motivação para olhar para o desafio, né? Para a experiência vivida como um aprendizado, né? Ou seja, se a gente... Porque a questão da sabedoria que eu estou trabalhando para esse trabalho da Escola da Riqueza é exatamente esse caminho, entendeu? Porque o caminho da sabedoria é você eliminar essa sujeira que está no caminho. Entendeu? Porque, assim, você está exatamente querendo ser uma pessoa próspera, mas tem ali algo dizendo, olha, a riqueza corrompe as pessoas, a riqueza é isso e aquilo. Então, como é que você... Aí, simplesmente, aquilo gera uma incongruência interna, gera uma falta de sintonia. Por isso que eu achei muito legal essa coisa do endereço. Você tem que... Qual é o endereço da riqueza? O endereço da riqueza está disponível no campo, o universo é riqueza, é abundância, né? E ele está disponível dentro da gente, só que dentro da gente nós temos que acessar. Né? Nós temos que... O endereço da riqueza, acho que tem que acessar outras coisas também, né? Acho que primeiro você tem que se sentir merecedor de ser feliz, né? Não, aí é a felicidade, exatamente. Porque, na verdade, a evolução, a grande riqueza é a evolução. É a felicidade, né? Então, esse estado de felicidade e de sabedoria, ele canaliza tudo de bom, entendeu? Porque você desobstrui, entendeu? Então, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa otimista, então, você vai ser uma pessoa que as pessoas querem estar com você. Então, você atrai melhores empregos, você atrai os clientes que vão ser atendidos com você, vão ficar satisfeitos, entendeu? Vão indicar o seu trabalho, entendeu? Então, esse estado de a busca pela evolução, pela felicidade, é o que dá consistência. Ou seja, a riqueza material, ela é um fluxo natural da felicidade, né? De um estado de bem-estar, de evolução, entendeu? A grande questão é que as pessoas estão buscando a riqueza desconectada de um processo evolutivo, entendeu? Então, o que acontece? Mesmo que elas ganhem muito dinheiro, elas podem não se sentir merecedoras. Elas estão com tantos bloqueios internos, que elas não conseguem dar sustentação a isso, né? E gera, às vezes, pessoas, às vezes, que têm problemas sérios. Estão muito ricas, mas estão infelizes, entendeu? E aí, as pessoas... E aí, onde está o perigo, que é você começar a dizer que o problema é do dinheiro. Não é o problema do dinheiro. Não é o problema da riqueza. É apenas a concepção sobre riqueza que a pessoa tem, que é limitada, entendeu? Ela está colocando o dinheiro na frente, né? Ela está colocando o dinheiro no reino do céu, né? Oi? Vai ter uma pessoa ruim, né? Como é que é? Porque as pessoas têm medo, não, né? Você ganhar muito dinheiro, eu vou ficar metido. Não, ele tem muito dinheiro, não vai dar um reino do céu. Você tem que ser pobre. É, exatamente. Eu não sei se você já viu, no congresso que eu fiz de Constelações Familiares, em parceria com o Bert Helig, antes dele falecer, eu entrevistei o Valper, é um alemão, né? Ele trabalha exatamente com essa questão de crença sobre o dinheiro. E eu fiz uma pergunta pra ele, que eu disse pra ele, ó, Valper, eu fiz uma pesquisa e os países mais ricos, os 15 países mais ricos do mundo, são países que não têm influência católica. Os países de influência católica são os países mais pobres, e as pessoas têm mais crenças negativas sobre o dinheiro. Os países protestantes são os 15 mais ricos, mais prósperos. Aí ele disse, caramba, eu não sabia disso, mas eu sou alemão, né? E eu falei pra ele, inclusive, a Noruega, que é o maior índice de desenvolvimento humano, que é o primeiro lugar, ele é 100% de influência protestante. E aí ele disse, olha, eu não sabia disso, mas eu sou protestante. E o meu pai, quando eu era criança, ele dizia que se eu ficasse rico, quando eu crescesse, quando eu morresse, Deus ia ficar muito feliz comigo. Aí eu digo, caramba, olha só, uma orientação de um pai dizendo à criança que a riqueza vai trazer felicidade a Deus, muda completamente a forma como ele lida com o dinheiro, entendeu? Então a grande questão é você dizer, olha, não vá agora, conquista o dinheiro com dignidade, com honestidade, ou seja, promova o bem, porque aí você está dentro de um circuito da riqueza, ligado a valores, entendeu? Então... Vibrar na abundância também. Vibrar na abundância, com certeza. Se você tem de casa, você tem um jogo, só que é a coisa mais linda, mas você não usa. Não, no dia que vier, se a mamãe não usa, que no dia que vier uma visita, da nossa toalha, a gente não usa. Nessa copa, a gente não usa. Caramba, ensina, né? A vibrar na abundância, a acertar o devido merecimento, né? Você podia ouvir meu filho mais velho e falar assim, Mãe, mas a gente não tem tudo que a gente quer. Por que não? A gente tem de ciência e pode ter tudo que você quiser. Você merece. Somos infinitos, filho. A gente é merecedor de tudo que você quiser. Passa que você trabalhe, né? Então eu acho que isso começa dentro de casa. A gente tem que quebrar o que a gente aprendeu lá atrás, né? Começa. É interessante isso que você está falando, né? Porque tem essa coisa de ficar guardando as coisas sem usar, né? Eu fico dizendo às pessoas, Olha, se arrume, agora nessa coisa da Covid. Se arrume, fique bonita, fique trabalho em casa, e se arrume como se você fosse, né? Ou seja, você sinta bem, né? Tem essa coisa de... É uma cultura mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa está dentro de uma cultura de escassez, dentro de uma programação que ela fica nutrindo. E isso tem a ver também com o merecimento, né? E com a escassez, né? Porque, quer dizer, é como se eu usar vai estragar, né? E você termina não usando aquilo que você se sente bem, né? E deixa de estar vivendo dentro dessa cultura de abundância. Muito legal essa orientação que você deu aí para o seu filho, né? Então é isso, né? A gente... É essa coisa do endereço que está... É do endereço que está dentro da gente, né? Então a gente tem essa consciência. O endereço que está dentro da gente, a gente precisa acessar. E isso requer esse movimento de evoluir, desobstruir tudo aquilo que está emperrando a nossa evolução. Eveline, foi um prazer receber você aqui, viu? Obrigado aí pelo insight que você me trouxe e pela sua participação aqui, que também trouxe uma contribuição importante. Então, olha aí, gente, a forma como a Eveline... O que é que ela disse para o filho dela, né? Que é isso, não pode o quê? Nós somos abundantes, você pode qualquer coisa. Então isso é exatamente aí... Da mesma forma que o Valper teve do pai, quer dizer, não, Deus vai ficar feliz com a sua riqueza. Então essa construção, essa informação que nós passamos, essa comunicação que nós passamos para os nossos filhos, é que gera as memórias subconscientes. Então isso aí ele vai levar para a vida dele inteira. Entendeu? Ele vai levar para a vida inteira. Ou seja, é uma impressão eletromagnética, né? E, entendeu, é que vai influenciar a forma como ele olha para a realidade. Então, daí a importância... Eu venho falando tanto isso, a gente precisa ter uma escola para os pais, de educação para os pais, se preparar para educar as filhas, né? Porque, às vezes, por ignorância, né? Você diz algo que gera esse obstáculo. Agora, por outro lado, quem está dentro desse... com algum tipo de obstáculo, que procure olhar para esse obstáculo como uma oportunidade de aprendizado. Porque aí você, quando supera o obstáculo, aí é onde você transforma em sabedoria. Aí você pode ensinar as outras pessoas, olha, eu já passei por isso, e eu superei assim, 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 né? E aí você termina contribuindo para a expansão, né?